FIG é na InfoTV, oferecimento Estou aqui no Festival de Inverno de Garanhuns de 2019, super feliz porque agora nós temos o Figuinho aqui, eu digo nós porque eu sou pernambucana já participei tantas e tantas vezes enquanto espectadora assistindo os nossos talentos que são inúmeros nesse Brasil e sempre pensei, sempre tive vontade de estar também fazendo parte dos artistas incríveis que por aqui passam então estou muito feliz de proporcionar às famílias e às crianças um encontro porque é assim que eu vejo o meu trabalho, é um encontro onde todo mundo se diverte, todo mundo brinca todo mundo ouve boas histórias, é um momento de afeto e amor entre as famílias e é isso que eu quero, um beijo para vocês Música 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 Música